Um bom dia para todas e todos, militantes sociais, lutadores, por um projeto que está baseado profundamente nas ideias do humanismo, da radicalidade democrática, e que sempre lutaram antes, durante e depois da ditadura por esse objetivo. Uma saudação à mesa que se compôs aqui, da qual participou o companheiro governador Tarso Genro e todas as demais autoridades representativas do Legislativo, do Judiciário, e há uma saudação especialíssima, evidentemente, às coordenações das comissões o companheiro Paulo César Pinheiro, da Comissão da Verdade Nacional, e os companheiros e companheiras da Comissão da Verdade Regional, na pessoa do seu coordenador, o companheiro Carlos Guazelli, nosso querido Bicó. As doutoras Rosa Cardoso, Maria Rita Kell, que, evidentemente, gostam e a gente também gosta de tratá-las de companheiras da boa luta. Uma saudação, portanto, a todos. E ao meu companheiro presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Raul Ponte. Nós estamos aqui, não como dirigentes partidários, mas como militantes sociais, políticos, nessa luta em busca da verdade e da justiça e contra a história oficial. Uma saudação também aos familiares do presidente João Goulart, o único presidente do Brasil republicano morto no exílio. Uma saudação também aos companheiros dos comitês, do Comitê Popular da Memória e Verdade e Justiça, aqui do Rio Grande, o comitê Carlos de Ré. Eu sou militante esporádico desses comitês, não sou militante integral, mas acho que quanto mais comitês como esses estiverem pipocando, mais elementos temos as comissões estadual e a nacional para compor bem esse trabalho, essa radiografia e essa luta por verdade e justiça. Bom, o meu tempo já dispersei aqui, mas precisava fazer essa saudação. Tenho aqui grandes pessoas que com elas aprendi muito e continuo aprendendo nesta luta. Eu não sou um militante político da década dos chamados anos de chumbo aqui em Porto Alegre. Nessa década eu estava em São Luís Gonzaga. Treino no banco por concurso em 1961. Portanto, logo depois, na legalidade. Nessa, apesar da legalidade, o projeto mais progressista que era representado pelo Brizola, perdeu as eleições no ano seguinte. Em 1962, nós tivemos a primeira greve da qual eu participei como bancário, lá em São Luís Gonzaga. Não tinha sindicato, tinha a federação em Santo Ângelo, mas eu, pela minha militância, já estava ali. E, resultado disto, a carteira de trabalho de todos os militantes mais destacados daquela greve foi requisitada pela direção do banco e colocada um carimbo. participou da greve de setembro de 1962. Estou contando isto porque é os inícios da coisa. Bom, colocaram carimbo na carteira de trabalho. Participou da greve de 1962. Dali para diante, não tinha que pleitear nada de promoção ou esperar isto. Mas nós também não lutávamos por isto. Claro que a gente é trabalhador e a nossa categoria tem uma razoável consciência das coisas. Bom, isto na década de 60, ainda antes do golpe. Depois do golpe, a coisa ficou pior ainda. E eu militava em uma área perto da igreja e tinha uma campanha nacional, a chamada CNC, Campanha Nacional de Educandares Gratuitos. Em São Luís não tinha uma escola de segundo grau pública. E nós, filhos de famílias modestas, meu pé era carpinteiro, lutamos por dentro daquela área da igreja para ter essa unidade da CNC. E entramos em choque com o poder local, já, então, sobre o domínio das forças da ditadura. E, por conta disso, eu sou, evidentemente, na ponta mais fraca, transferido, se quisesse continuar trabalhando, de uma sexta para uma segunda-feira para vir para Porto Alegre. Então, é por isso que eu, em 70, chego aqui em Porto Alegre, de mala e cuia, bancário já há nove anos, com a Judite, grávida da Laura, e com o Esparta, com o nosso primeiro filho, com um ano de idade. Bom, a primeira coisa que faço é me filiar no sindicato dos bancários. Comecei a trabalhar na esquina da Francisco Traim com a CIS Brasil. Era ali. Ainda funcionava a Válegre. Logo mais adiante, tinha o Hospital Conceição. Pegava o ônibus para ir para vir, e, quando saía lá, a tardinha, fazia questão de pegar um ônibus só e descer na Praça 15, atravessar e ir lá no edifício Cacique, para pegar alguma coisa do sindicato. O sindicato, primeiro que chegava, tinha um cidadão do Exército, fardado, com estrela no ombro, sentado em uma mesa antes da sala da diretoria. A diretoria era uma diretoria eleita. Luiz Carlos Mazui Cunha, uma grande figura, um grande companheiro do Banco do Brasil, tinha sido eleito depois da terceira, não, segunda intervenção do sindicato, depois do golpe. O sindicato dos bancários teve duas intervenções logo depois do golpe. E o Luiz Carlos Mazui Cunha, então, era esse presidente, que eu não conhecia. Mas, antes de chegar na diretoria, tinha que dizer para aquele cidadão ali o que ia fazer, quem era e tal. Bom, eu, vindo lá das missões, não conhecia bem Porto Alegre, não conhecia. E tinha um cabelo mais vasto, mais escuro, o bigode talvez fosse maior, tinha umas feições, meio e tal. É evidente que já devia ter tido algumas anotações. Mas o certo é que aí, no local de trabalho, o Mazui foi lá no banco me alertar. Olha, companheiro, não te conheço, mas tu está chegando lá para pegar materialzinho. E eu pegava e passava nas agências de banco, que eu podia, não é? E deixava aquele materialzinho e na minha agência lhe pendurava, não é? No lugarzinho do cafezinho, o materialzinho do Diese, não é? Que tinha coisa sobre a política econômica do governo e os nossos salários. Bom, e aí ele me alertou, olha, meu companheiro, a coisa é essa aí, não é? Me relatou. Mas é que tinha também dois companheiros, quando cheguei aqui em Porto Alegre, presos, que eu também não conhecia. Um era o Valneri Antunes, depois veio a ser um vereador do PDT, ou era PTB ainda, PDT. E ele era bancário antes. Então, quando eu chego aqui, tem dois bancários presos, o Valneri Antunes e o Evaristo Amaral. O Valneri era do sindicato dos bancários, o Evaristo era da federação. Eu não conhecia nenhum dos dois. Mas nós, o que pudemos fazer num grupinho pequeno, numa beirada de um movimento de igreja, de um movimento de várias forças, não é? De esquerda, que eu não conhecia bem ainda como elas se atuavam. Nós tratamos de ver como é que íamos denunciar aquelas prisões e o que possivelmente, por tortura e por que estariam passando, não é? E saímos, fizemos muita reuniãozinha aqui e ali e descobrimos formas de fazer chegar nas agências de banco. Naquele tempo não tinha tantas agências como tem hoje. Nós pegamos uma lista telefônica e nos distribuímos em vários pontos da cidade, cada um a fazer. Depois de discutir o texto, lá, reimprimi-lo e colocar envelopinho e passar, ia até Alvorada, tinha outras coisas, e de lá jogava, pelo correio, aquela material, denunciando. Chegava no banco e nós, lá tinha... Depois eu tinha que prestar conta para aquelas reuniãozinhas como é que estavam indo as coisas. E no banco eu sentia a reação. Aí o gerente me chamou, Olívio, tu está no cara que está no sindicato, vem cá, tem esse material aqui. Eu digo, que material? Ah, ele não, ele lê aí. Aí eu li. Ah, mas que material interessante. E aí ele disse, faz o seguinte, tu dependura uma dessas lá no quadro, me disse o gerente. E as outras, olha, tu, vai ver para quem tu pode dar. Bom, mas nas outras agências isso teve repercussão mínima, como ali também, mas o Mazui percebeu que aquele material tinha que ter alguém que teria feito, e alertou e tal, essas coisas todas. Bom, então nós... E eu fiquei sabendo mais sobre o que era o mesmo sindicato. Nós tínhamos a ideia que aquela direção que estava ali era uma direção peleiga, e não, aquela direção estava em uma peleia desgraçada, mas estava proibida, porque tinha gente do Exército ali dentro, de falar qualquer coisa sobre essas duas prisões e outras cocitas más. Então, isso é um relato. Nessa época, também era início da década de 70, ali onde eu até hoje moro, eu moro há 42 anos ali naquele endereço, nasci de Brasil, logo ali adiante tinha o Banco Brasileiro e Italiano, bem na esquina, meia quadra depois. Mas, lá perto da agência, tinha o Banco Andrade Arnault dentro do Hospital Conceição. Nessas duas agências, houve ações dos grupos que lutavam contra a ditadura, na chamada desapropriação de bancos. Eu, de longe, torcia para que se... E a rua na minha casa foi cercada de tudo que era jeito por conta daquilo que aconteceu. E lá, no Andrade Arnault, todo aquele quarteirão sofreu enormemente por conta daquela ação ali, nesses dois pontos, em momentos diferentes, no princípio da década de 70. As atividades nossas eram muito controladas além... Depois, esse cidadão de Fardado desapareceu de lá. O ministro do Trabalho era o Jarbas Passarinho. E depois veio a ser o ministro da Previdência. O Jarbas Passarinho foi ministro... O delegado regional do trabalho aqui era um ilustre jornalista hoje, escreve na Zero Hora sobre crimes no Estado não resolvidos. E escreve razoavelmente bem, é interessante ler. Não nos ameaçou com nada, mas era qualquer coisa, nós tínhamos que prestar conta para a delegacia regional do trabalho. Mas a autoridade maior da repressão e do controle não era a delegacia. A delegacia cumpria a CLT, e está na CLT que os sindicatos são extensão do Estado, desde o tempo do Getúlio. Então, quando fomos presos em 1978, naquela greve, fomos presos com base em um artigo de qualquer ato institucional. foi com base em um artigo do capítulo 4º da CLT, em que nós estávamos fazendo coisas que não tinha o beneplaste do governo, não combinava com as posições do governo, e nós fomos presos por conta disso. Tanto que eu já tinha tido aquela situação lá em 1962, daquele carimbo, e certamente por conta também dessa ideia que está lá na CLT. e depois, agora em 1978, essa prisão, é claro que não fomos presos pelo braço armado da ditadura. Mas a legislação que sustentou isto foi existente, antes da ditadura, reforçada por a repressão. Então, eu tenho isso como faz parte de uma luta que vem de longe. Então, eu não fui pedir anistia, nem quero pedir, nunca pedi, fomos para a luta para reconquistar o sindicato sem nunca pedir anistia. Agora, eu acho, também nós não sofremos, eu particularmente não sofri nenhuma ação de violência quando tive preso 14 dias na Polícia Federal. eu, o Felipe, eu fiquei mais tempo, o José Luiz Carneiro Cruz, outras lideranças, tinha uma bela companheira nossa, cujo marido já tinha desaparecido pela ditadura, que é a Ana Maria Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro, ela era funcionária do Banco do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre. E, bueno, estas são as memórias que trago, assim, meio dispersas, e, desculpe, tomei mais tempo do que devia, e isso já é uma violência aos companheiros e companheiras que têm relatos muito mais precisos para as duas comissões ouvir, e nós também. Então, muito obrigado.